Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lídia Gouveia, sou professora da Rede Municipal de Educação de Palmas, trabalho na ETI Carolina Campelo na turma do segundo ano. Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre números pares e ímpares e nós vamos estudar também o conceito da famosa e temida multiplicação. Mas não precisa ter medo porque vai ser belezinha e nós vamos aprender só assim, ok? Vamos para a aula de hoje. Começando na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os números pares e os números ímpares. Professora, ah, é aquela brincadeira assim, pá, ímpar. Exatamente, mas você sabe o que é um número par e o que é um número ímpar? Olhando no slide que está aparecendo agora para você, você vai ver os números pares e os números ímpares. Nós temos aí um parzinho de sapato, que são dois, mas para começar do dois nós vamos entender que o zero é um número par, o dois é um número par, o quatro é um número par, o seis é um número par e o oito é um número par. Do outro lado nós temos somente um sapatinho e nós vamos entender que o número um é ímpar, par, o número três é ímpar, o número cinco é ímpar, o número sete é ímpar e o número nove é ímpar. Então, todas as vezes que nós tivermos esses números, eles vão ser ou par ou ímpar. É muito número, professora? É muita coisa, não estou conseguindo entender, professora, esse negócio de par, esse negócio de ímpar, minha cabeça está confundindo. Vamos lá, para ficar mais claro, agora nós vamos assistir um videozinho que vai falar um pouco sobre os números pares e os números ímpares. Quando terminar o vídeo, a gente volta e conversa mais um pouquinho, ok? Olá, Sophie! Você sabe o que é um número par e um número ímpar? Um par é um grupo de duas coisas iguais. Como aqui, um par de maçã. O número dois é par. O número um é ímpar, pois está sozinho, não forma um par. E o número quatro? É par, pois é composto de dois grupos de duas coisas. Ninguém fica sozinho. E o número três? E o número três? É ímpar, pois é composto por um grupo de dois e de um elemento que fica sozinho. Então, dois, dois, quatro, seis, oito e dez são números pares. E um, três, cinco, sete e nove são ímpares. Tchau! E aí, o que vocês acharam do videozinho? Super explicativo, né? Lá ele fala que quando tem uma maçã, ela não tem o companheiro. Então, ela é pá. Quando tem duas, ela é ímpar. E, para você aprender direitinho, colocar na cachola e não esquecer mais, vamos prestar atenção agora. Todas as vezes, não importa o tamanho do número que você tenha, a gente vai olhar sempre a unidade. A unidade vai indicar para você o que é um número par e o que é um número ímpar. Se eu tiver lá um número mil e vinte e seis, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Ele é um número par. Por quê? Porque a unidade lá é o número seis. Se eu pegar o número seiscentos e quarenta e sete, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Aí, eu vou contar, ó. Unidade, dezena e centena. O número sete, ele está na unidade. Então, quer dizer que ele é um número ímpar. Muito bem! Então, aí está a diferença. Todas as vezes, vocês vão olhar para o final, a unidade. A unidade sempre vai indicar se o número é par ou se o número é ímpar. Agora, nós vamos aprender um pouco sobre a multiplicação. Mas calma, respira fundo, porque você vai achar legal e vai achar super fácil. Ok? Vamos aprender. Primeiro, nós vamos aprender que a multiplicação, nós temos o sinalzinho do X, que também chama vezes. O número de cima sempre é o multiplicando. O número que está ao lado é o multiplicador. E o resultado disso tudo é o produto. A multiplicação não é nada demais. Ela é somente a soma de números iguais. Para a gente não ficar somando muitas vezes o número, a gente usa a multiplicação, que é para ficar mais fácil. Agora, eu vou mostrar para vocês dois exemplos de tipos de multiplicação. Vamos aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês. Ok? Nós temos aqui, ó, dois vasos com flores. No primeiro vaso, nós temos três flores. No segundo vaso, nós temos três flores. Então, a professora, mas esse aí é muito fácil? Três, mais três, três, mais três é igual a seis. Eu conto três, mais três é seis. Mas para a gente não ficar repetindo três, mais três, pode ser que depois tenha mais números, nós vamos usar a multiplicação. Eu vou colocar que o três repetiu quantas vezes? Tem quantos vasos de flores? Dois vasinhos. Então, é três flores em cada vaso. É três, duas vezes. Três, mais três, são seis. Então, três, duas vezes, é três, mais três de novo. Então, vai dar seis. Vamos colocar a resposta aqui. Do lado de cá, nós também temos outro exemplo com mais flores e mais vasos. Aqui nós temos um vaso com quatro flores. O segundo vaso tem quatro flores e o terceiro vaso também tem quatro flores. Então, é quatro, mais quatro, mais quatro, ok? Quatro, mais quatro, mais quatro. Quatro, mais quatro, oito. Coloquei oito na minha cabecinha, vou contar mais quatro. Oito, nove, dez, onze, doze. Então, quatro, mais quatro, mais quatro, são doze. Mas, se eu quiser fazer isso pela multiplicação, eu vou fazer como? Vou colocar o quatro, três vezes. Quatro, três vezes. Porque eu repeti quatro, mais quatro, mais quatro. O número quatro vai repetir três vezes. Vamos lá? Quatro, mais quatro, oito. Vamos relembrar. Botei oito na minha cabecinha. Oito, mais quatro, oito, nove, dez, onze, doze. Então, quatro, mais quatro, mais quatro, são doze. Vou colocar aqui. E quatro, três vezes, é a mesma coisa. Quatro, quatro, quatro. Quatro, três vezes, é doze. Eu trouxe para vocês hoje aqui a Pepa e o Jorge. Vocês conhecem a Pepa e o Jorge, gente? Pois é, a Pepa e o Jorge, eles vieram ensinar para vocês um tipo de continha. Para isso, nós vamos usar as nossas famosas tampinhas que eu estou pedindo para vocês guardarem. Tem muitos dias. Vamos fazer de conta que as nossas tampinhas é qualquer coisa que a nossa imaginação quiser. Ela pode ser pirulito, balinha, picolé, chocolate, qualquer coisa que você quiser. Nós vamos fingir olhando para as nossas tampinhas. Vamos dizer que a Pepa, ela gosta muito de passear, ela gosta muito de comer. Ela ganhou cinco pirulitos. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei aqui na frente da Pepa. Segura aí, Pepa, seus pirulitos. O Jorge, a mãe deles, a mamãe Pepa, lá comprou para ela, para ele também, cinco pirulitos. Vamos lá, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pirulitos. Então, super fácil, né? Cinco mais cinco. Ou eu tenho o cinco, quantas vezes? Eu tenho a Pepa e o Jorge. Então, eu tenho dois. Dois, dois bichinhos. Então, é o cinco, duas vezes. Cinco mais cinco são dez. Muito bem. Então, é como se eu juntasse os dois. Cinco mais cinco são dez. É o cinco, duas vezes, que é a quantidade que nós temos aqui. Ok? Vamos fazer outra conta usando a Pepa e o Jorge. Vamos lá comigo novamente. Vou tirar esse daqui. Vou dizer que a Pepa ganhou picolé. A Pepa ganhou sete picolés. Vamos pegar aqui as nossas tampinhas e imaginar que são picolés. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A Pepa tem aqui sete picolés. E o Jorge também ganhou sete picolés. Vamos pegar as nossas tampinhas aqui e contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho aqui sete mais sete. A Pepa tem sete e o Jorge tem sete. É o sete quantas vezes? Uma, duas. Então, é sete mais sete. Então, eu vou colocar aí sete mais sete ou sete duas vezes. Vamos contar comigo? Vou colocar na minha cabeça sete e vou contar mais sete. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, sete mais sete ou sete duas vezes. Se eu juntar o picolé dos dois, vai dar quatorze. Que é o sete duas vezes. Sete mais sete dá quatorze. Ok? Ficou entendido? Quer que eu faça mais uma? Vamos fazer mais uma rapidinho para a gente terminar a nossa aula? Agora eu vou fazer uma bem facinho. Vamos pegar aqui. Separei de novo. Vamos fazer. A Peppa ganhou uma balinha. O Jorge ganhou uma balinha. Eu repeti o um mais um. Ou um duas vezes. Um mais um. Dois. Ou um duas vezes. Dois. Temos aqui o número dois. Deu para entender? Ficou bem explicadinho? Espero que vocês tenham aprendido direitinho o conceito do que é a multiplicação. Ok? Lembrando, na aula de hoje nós vimos dois assuntos diferentes. O primeiro foi os números pares e os números ímpares. Certinho? Números pares. Terminam em zero, dois, quatro, seis, oito e dez. Lembrando que a gente sempre vai pegar lá pela unidade. Os números ímpares estão um, três, cinco, sete e nove. Lembrando, de novo, que todas as vezes nós vamos olhar para as unidades que vai indicar os números. Certinho? A multiplicação nada mais é do que a soma de números. Cinco mais cinco, cinco, duas vezes, quatro, três vezes. Não importa o número que nós vamos repetir. Mas nós voltaremos na próxima aula falando sobre multiplicação. Espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu a aula de hoje, ela vai ficar disponibilizada no Palmas Homeschool. Você pode ir lá assistir novamente para responder as suas atividades. Ok? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.